O vereador Xuxa, como vota? Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Vereadora Denise Pessoa. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Vereadora Estela está no plenário. Como vota? Não está, vereadora Estela. Como vota? Sim, vereadora Estela. Felipe Guilhermeier, vota sim. Gladys Frizzo. Voto sim, senhor presidente. Vota sim, Rafael Bueno. Voto sim, presidente. Vota sim, Tatiana Frizzo. Voto sim, senhor presidente. Vota sim, Zé D'Ambrosio. Vota sim. Encerado o registro dos votos, encerada a votação.